E aí, como é que tá a tua vida? Ouça, preste atenção, começou mais um programa aqui todo dia no ar pela Rádio Guará. Muito obrigado pela sua audiência, estamos ao vivo aqui em todo lugar, né? Pela rádio Guará.com.br, também pelas plataformas de áudio Spotify, Deezer ou então Google Podcast. Ninguém ouve muito, né? Mas nós tem, tem. Sim, você também pode escutar e participar do nosso programa através das melhores plataformas Show de Bola. Dá o favorite aí, cara, dá o favorite. Isso aqui é muita tecnologia, até doido. Posso favoritar? É C1, C2? Olha que coisa linda. Gente, que coisa massa, que coisa legal. A outra pessoa pode fazer dali, né? Que legal. Obrigado, Sérgio, valeu. Nosso Sérgio Oliveira aqui da técnica maravilhosa, nossa técnica Guará, que inclusive vai estar hoje Sampaio em Moto. Hoje é o dia do Campeonato Maranhense pegar fogo. Hoje é o dia do grande clássico. Este clássico que todo mundo gosta. O clássico maranhense Sampaio em Moto. Ninguém vai poder ir no estádio, no estádio Unhozinho Santos. E pra você que não conhece a história do futebol maranhense, e geralmente a pessoa não conhece nem o futebol maranhense, quanto mais a sua história, mas o Unhozinho Santos foi o grande desportista desta cidade. Ele era um cara que tinha muito contato, tinha uma fábrica aqui em São Luís e buscava tudo da Europa. Buscava os materiais de construção da sua casa, buscava matérias-primas pra sua indústria, pra sua fábrica. E dentre estes objetos que ele trazia de lá, ele trouxe uma cultura nova chamada futebol para o Maranhão. Ele, em uma de suas viagens na Inglaterra, apreciou o desporto, apreciou o futebol, e simplesmente trouxe o futebol lá da Inglaterra, aqui pra São Luís do Maranhão. Fez o campo de futebol onde hoje é o Ministério da Economia, ali o Canto da Fabril, e fez um time de futebol chamado Fabril Atlético Clube, o FAQ. Então, o primeiro time de futebol era ali do Estádio Santa Isabel, que ficava ali naquela região ali do Canto da Fabril. Hoje tem o estádio em sua homenagem, ali no... qual é aquela região ali, Marçal? Vila Passos, não é? Sim. É Vila Passos ou... Vila Passos. É Vila Passos. Vila Passos. Bom dia, Marçal. Bom dia, Danilo. Bom dia, ouvintes. É Vila Passos, é Vila Passos mesmo. Vila Passos, menino. Lá na Vila Passos tem a Praça Catulo da Paixão Cearense, que é um outro maranhense. E que muitos não conhecem, mas conhecem a música famosa dele. Qual é? Eu não sei. Ah, que tal. Eu não sei o nome da música, eu só sei a música. Várias. Ele tem Luar do Sertão, que é a mais conhecida na Uar. Gente, ó não, Luar como esse do Sertão. Isso, a música eu sei, só não lembro o nome da música. E várias outras de Catulo da Paixão Cearense, né? Noite Cheia de Estrelas e outras Serestas maravilhosas. Serestas no sentido bom da história, não do de Elias Mokibel e coisas assim do tipo, né? É Serestas no sentido bom, no sentido legal mesmo. E aí você analisa, né? Todo esse contexto e cria a paixão pelo futebol e compra hoje seu ingresso. Você vai lá e compra seu ingresso em motoxsampaio.com ou então sampaioxmoto.com. É desse jeito, é dessa forma que você pode ajudar o futebol maranhense e fortalecer a luta, né? Da galera que tá na pandemia aí segurando o esporte profissional. Então hoje tem sampaioxmoto. Matoxsampaio pra você aproveitar e curtir, né? De uma forma maravilhosa e fazendo com que o futebol maranhense tenha seu fortalecimento. Mas eu achei uma vergonha a quantidade de ingressos comprados até agora. 117 por parte do moto e 132 por parte do Sampaio, né? Tá equivalente à quantidade de ingressos vendidos, mas achei muito pouco, viu o Massá? Achei muito pouco, achei reduzidíssimo. Achei muito pouco diante da importância do jogo, diante da importância e a relevância do futebol que deveria ali ser devalorizado. Até porque o povo tá com sede de jogo, né? Sede de jogo. As competições nacionais não estão sendo transmitidas como deveriam porque o Campeonato Carioca tá na mão da Record e a Record só transmite lá pro Rio de Janeiro. Não tá sendo transmitido em rede nacional. Na Globo tão botando o Paulistão, mas não tá lá. Paulistão nunca foi lá, aquelas coisas. Não tá empolgando, né? Por mais que eles tivessem aquelas chamadas Paulistão na Globo. O melhor do mundo. O futebol europeu. O melhor do planeta. Mas não empolga. O Paulistão não empolga pra cá, que eu tô falando pro público. nacional. E o Cariocão também não tá empolgando porque a Record não tá transmitido tanto, né? Ela tá com o Campeonato Carioca na mão, mas parece que nem tá. Parece que nem tá. Parece que não sei. A Globo, nos últimos dias, ele tem focado na divulgação das Olimpíadas, né? Que também é outra coisa que, pra gente, né? Não vai influenciar. Eu acredito. Eu, por sinal, Danilo, minha opinião era que não tivesse Olimpíadas. O mundo passa por uma dificuldade tão grande, né? Apesar que temos aí países já, né? Com umas taxas de mortes e de contágio bem menores que o nosso país. Mas eu acredito que seria um momento de união de forças de todos os países, né? Eu acredito que não seria, nesse momento, um momento adequado para se realizar as Olimpíadas. Por questão de segurança, da saúde até dos próprios atletas, né? Que vão estar lá, querendo ou não, se expondo. Cara, eu acho assim que deve estar perto de você conseguir imunizar a maioria nos países onde são realizados os jogos. E se tiver índices aceitáveis, é possível fazer. Só não é o mais adequado a ser feito. Não sei se a Olimpíada é uma prioridade, assim, do mundo inteiro. Exatamente. Já segurou um ano, pode segurar dois, pode segurar três, pode segurar cinco. A última vez que teve pausa foi durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Foi. A última vez que teve. A pandemia, a gente pode justificar uma pausa maior, né? Mas essa galera está dando por dinheiro, eles querem lá... São japoneses, né? Não, não é nem japonês, é o Comitê Olímpico Internacional. Que a gente não sabe nem quem é. Mas o Comitê Olímpico Internacional não quer saber mais de um dia de adiamento das Olimpíadas 2020... E... quando? 21. É? Agora é 21, né? Tá. Olimpíadas, né? Os jogos que representam a paz, simbolicamente, mas que, né? A gente não tem visto, assim, tanta... tanta diplomacia, né? Tanta boa relação. Alguns atletas brasileiros não estão no Brasil, estão fora do Brasil, em virtude do índice de infecção que está acontecendo no Brasil. Então, eles estão indo para outros países, né? Para se prepararem melhor para poder ir para o Japão. Até porque tem países que estão vetando voos de brasileiros, né? Partindo do Brasil, estão vetando aí alguns voos. Com a França. Por que será, hein? Por que será, hein, Marçal? Por que será? Deve ser, deve ser porque a gente é legal demais, né? É super legal, brasileiro. Mas vamos lá. Vamos começar hoje o programa Anarquia Todo Dia. Hoje eu e o Marçal estamos aqui para trazer informação, notícias e tudo que for novo para você. Daqui a pouco a gente volta na programação Rádio Guará com muitos comentários, repercussões e tudo que a gente tem direito, beleza? Fica aí, participa em 9885-533-538 e em instantes tem uma promoção especial. Fica aí.